Vá embora, mulher aventureira Eu tenho lar, tenho amor, tenho carinho Você não deve andar seguindo meus passos Porque não vais conseguir isso que queres Eu já jurei não magoar a quem me ama E nem deixá-la sofrer por outras mulheres Estás tentando conquistar meu coração Porque contigo algo triste aconteceu Por uma cabeça destruísse o teu lar Agora tentas a destruir, diz o meu Você devia procurar um pouco alguém Que tenha mesmo assim na triste como a tua Sem ter um lar, sem amor e sem ninguém E que procure outra mulher pela rua Pode dar certo juntar dois sofredores Que tenham a sina de acordo para sofrerem E confessar-se um para o outro entre carinhos E começarem novamente a reviverem Esse pedido que eu te passo é sem orgulho Não é com raiva nem tampouco com rancor É só apenas impedindo que compreendas Que é impossível conquistar esse meu amor